Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora procurar verde no chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso, tá igual o meu coração Que nem a chuva você veio na invernada Perfumando a minha casa e alegrando o meu viver Mas quando o sol bebeu açude até secar Quem poderia imaginar que levaria até você Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora procurar verde no chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso, tá igual o meu coração E nem a chuva você veio na invernada Perfumando a minha casa e alegrando o meu viver Mas quando o sol bebeu açude até secar Quem poderia imaginar que levaria até você Só resisti porque nasci no pé de serra E quem vem da minha terra, resistência e profissão Que nordestina é madeira de dar em dois Que a vida em ferro e não consegue quebrar não Sobrevivi, tô aqui contando a história Com aquela mesma viola que te fez apaixonar Tua saudade deu morte delicado E ajuda a juntar o gado Toda vez que eu aboiar E nem a chuva você veio na invernada Perfumando a minha casa e alegrando o meu viver E aí está o assunto, sei lá, fim de dias Hoje a informação que me deram Dizem que tem água suficiente para abastecer a cidade Por quatro anos Quatro anos se os invernos não contribuíram Diria que se vier o inverno em 2023 Parecido com o que foi em 2022 Dá até para ele encher, acabar de encher Acaba muita água E hoje dia nove Nove de fevereiro de 2023 Dois meses depois Que eu estive aqui No final eu estava indo para Boa Vista Aproveitei, fiz a filmagem do Serafim Dias E deu para ver que ele se encontra ainda em mesmo aspecto Dois meses depois Sem tomar água Não mudou o aspecto Isso é bom A gente está esperançoso que esse ano de 2023 Inverno pelo calendário começa em março Sempre, cada ano é diferente Começa em período Na verdade, cada ano As chuvas mais fortes começam em épocas diferentes Em datas diferentes Mas pelo calendário é mês de março É por isso que a gente está na esperança Que a gente está na esperança Que 2023 venha recheado de muita chuva Se for igual Semelhante ao inverno do ano passado Eu acredito que é possível Até alcançar a capacidade máxima E ele sangrou pela última vez No ano de 2011 Foi a última vez Que ele alcançou a capacidade máxima De lá para cá A gente está nessa expectativa Que ele venha Não só tomar muita água Como possa voltar a sangrar 2023 já passaram 12 anos E a gente está nessa expectativa Mais uma vez Porque inclusive As previsões Serão de De muita chuva Mais uma vez Então essa previsão Tomara que acesse Outras vezes também Chegaram a dar Previsões semelhantes a isso E não aconteceu Tomou água Passou de O período de 2012 Que foi o primeiro ano de seca 12, 13, 14, 15, 16 Chegou a secar por completo Ficou no casco E de 2016 até 2020 Sem tomar água Só tomar água No ano de 2020 Vamos fazer aqui Um resgate Esse período todo Ele dá assim Algumas imagens Desse período De 2011 Até 2023 Começando pelas imagens Registradas No dia 4 De abril De 2013 Nessa ocasião Sem que o açude Serafim Dias Viesse a tomar água Conteúdo d'água Eficiente Essas imagens são do dia 16 de fevereiro de 2014 Já tinha um bom conteúdo d'água Mas já deixava a gente preocupado Já estávamos em estado de alerta Chegamos ao ano de 2015 Se o açude Entra no estado crítico Preocupação geral De onde a gente seria abastecido Foi feito o estudo O açude chegou a estado crítico No momento A bomba A gente está Levando água para a cidade Mas Nessas ocasiões aí O prefeito estava vendo Qual seria O procedimento adequado Houve algumas especulações Que a cidade seria abastecida Pelo açude Tussu De Iguatu O mesmo que abastece aquela cidade E o mesmo que Depois passou a abastecer A cidade de Acopiara Mas foi verificado Que O subsolo Do nosso território Tem água suficiente Para fazer Para repor A ausência Do açude Serafim Dias Graças a Deus Deu certo Foram perfurados Vários poços E a cidade se salvou Através dos tais poços Então a partir De janeiro De 2016 A cidade Passou a ser Abastecida Pelos poços E aí O pesadelo Acontece Né É Imagem do dia Essas imagens São do dia 16 Fevereiro De 2016 Quando a cidade Já estava sendo Abastecida Pelos poços O açude Chegou Ao volume morto Volume morto Para quem não sabe É quando a canalização Quando a canalização Não alcança mais As águas Né Para poder fazer Aspiração Para levar Para encaminhar Para a cidade Foi um pesadelo Só não foi maior Porque Felizmente O nosso subsolo Foi observado Que tem muita água Mas O que não acontece Com outros municípios O caso De Xeramubim Que teve que ser Abastecida Outro reservatório Que abastece Xadar Tauá Partiu Para o terceiro Apelou Para o terceiro Reservatório Abastecido O açude O açude Arneiroz 2 Pedra Branca Também Está Do crítico Agora Estão providenciando Uma adutora Para lá Inclusive O açude De lá Está Estado crítico A barragem Xeramubim Está crítica É isso Infelizmente O procedimento Foi Foi adotado Até Que o açude Voltasse A tomar água Fator Que só veio A acontecer Novamente No dia Do dia Oito Para o dia Nove De janeiro De 2016 A qual foi A matéria No tela Jornal Da TV Bendes Mares De Fortaleza Serapim Dias Esse não é monitorado Pela COGEP E sim pelo Departamento Nacional De obras Contra as secas O DENOS Ele fica lá Em Mombassa Um açude Com capacidade De 43 milhões De metros cúbicos De água Segundo os moradores Estava completamente Seco Há anos E hoje amanheceu Desse jeito Que você vai ver agora Com água correndo Em abundância Será que choveu Tanto assim Por lá Você deve estar Se perguntando Nem tanto A FUNCEL Registrou aí O volume De 26 milímetros Mas então O que é que levou Tanta água Para esse reservatório Hoje de manhã Bem Foi a chuvarada Forte lá De Pedra Branca A gente noticiou Que foi o maior registro Do estado De ontem para hoje De 172 milímetros Para você entender melhor Acontece que esse açude Aí o Serafim Dias É um afluente Do rio Banabuiu Que recebe água Dos municípios Ali daquela região Quer saber Que os moradores De Mombassa Se acordaram felizes Ou não Com essa imagem Belíssima Eita que saudade Azul e do pente Quando viajo Vira caminho de pedra E a voante vai embora Procurar verde no chão A terra seca Fica só e no silêncio Que mal comparando Eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva Você veio na invernada Perfumando a minha casa E alegrando o meu viver Mas quando o sol Bebeu aço De ter secar Quem poderia imaginar Que levaria em pé você Quando viajo Vira caminho de pedra E a voante vai embora Procurar verde no chão E a terra seca Fica só e no silêncio Que mal comparando Eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva Você veio na invernada Perfumando a minha casa E alegrando o meu viver Mas quando o sol Bebeu aço De ter secar Quem poderia imaginar Que levaria em pé você Só resisti Porque nasci no pé de serra E quem vem da minha terra Resistência é profissão Que nordestino é madeira É te dar em doido E a vida em pé E não consegue quebrar não Sobrevivi Estou aqui Contando a história Com aquela mesma viola Que me fez apaixonar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu amanhar E não consegue fugir Agora Pai Ae Pod해� Poder Poder ?". Legenda Adriana Zanotto